Saino, obrigado por estar aqui conosco na TV Flórida, você está trabalhando mais nos Estados Unidos que no Brasil, né? Vem pra cá, tô vendo que tua agenda é do início ao fim todo. Quantos cultos no domingo? Então, a ideia não era essa, né? Mas como a gente fala no português mais profundo, né? O pessoal foi fundo, foi fundo, né? E aí a gente, domingo, acabou falando três vezes aí, deu pra dar uma cansada, mas... Inglês e português, né? O Jetson assistiu, só assistiu na sexta. Eu fui aos três, mas foi bacana porque ele teve com a gente no sábado, a manhã inteira, a tarde inteira, depois eu ainda... Três eventos no domingo e eu tive o privilégio de participar de todos, de sexta à noite, sábado, de manhã e de tarde e domingo. Agora, o que me chamou a atenção, Saino, antes da gente entrar nos assuntos sérios, foi que ele, além de ter um senso de humor, assim, muito... É muito bom. Muito legal, mas foi a conexão sua com o futebol. É impressionante um monte de conexões que ele faz com o futebol. Tirar a bola sem fazer falta. É, e aí isso me chamou a atenção. De onde é que vem esse teu passado futebolístico? Olha, se a gente é meio brasileiro raiz, né? Não tem como, né? Quem viu a Copa de 70, quem viu os tempos áureos aí do tri, do tetra e do penta, a gente percebe. E o futebol, como arte, ele tem até uma linguagem que comunica de maneira muito efetiva, né? Muito especial. E aí, esse tipo de metáfora tem a possibilidade de fazer uma relação mais aprofundada para estabelecer essa conexão com as pessoas. E aí, eu não posso ficar falando muito porque eu sou torcedor do Santos, né? Meu pai, eu fui ver o Santos no Japão, tá? Eu vi aquele... Eu fui ver aquele chocolate. Eu estava lá no estádio, em Nagoya, eu acho. E eu sou Santista também em São Paulo. Eu sou tricolor no Rio e fui o Santos em São Paulo. Não está no momento tão bom assim. Pois é, nós estamos no momento. Vai lá. Mas isso é igual, assim, é mais ou menos como Jesus fazendo parábola com agricultura e pastoreio. A nossa é o futebol, né? Exatamente. A gente sai do campo, né? Para o outro campo. Falar de pastoreio hoje ninguém entende nada, mas de futebol... Mas você sabe que, curiosamente, eu fui a Israel, agora eu contei para você recentemente, cobri a guerra. E quando a gente chegou no aeroporto de Tel Aviv, havia uma multidão do lado de fora cantando, cantando, e aí eu achei que tinha alguma conexão com a guerra. Eu achei alguma recepção aos militares, até porque o aeroporto estava lotado de pessoas chegando em Israel, mas não havia turistas, né? Estavam bloqueados os voos. E eu falei, o que é aquele pessoal que eles estão nos recebendo, gritando, cantando, né? E era uma multidão. Quando eu vi, era o time, o principal time de Tel Aviv, que tinha vindo de um jogo da Copa da UEFA ali na Europa e tinham vencido. Então, eles estavam lá, o Maccabi... Maccabi Haifa. Exato. É o... O Maccabi Tel Aviv. É o Maccabi Tel Aviv. Então, eles estavam se lembrando. Então, você vê que a força do futebol, eu chego num momento crítico da guerra, mas o pessoal estava lá gritando e falando de futebol. Em Israel, eles são ligados. Eu não jogo muita coisa, mas eles gostam muito. Mas se eu perdesse a oportunidade de te entrevistar, eu tomava uma puxada de orelha até do Rodrigo Silva, que mais de um ano atrás falou que eu tinha que entrevistar o Sayão. Então, deixo aqui um abraço para ele. Tá joia. Obrigadão aí, Rodrigo. Ele é nota 10. Sayão, deixa eu... Todo dia eu começo o meu dia lendo a Bíblia. Eu acho que é um bom hábito para todo mundo. acho que você já começa mais centrado antes de trabalhar. Usa ali cinco minutinhos. Hoje, como a gente começou cedo, acabei nem fazendo isso. Mas uma coisa que... Eu sou desses que lê a Bíblia pelo app. Eu sou... Digital. Digital. Algumas pessoas acham uma coisa meio herética, porque é bonito andar com a Bíblia debaixo do braço, mas eu gosto de ler a Bíblia digital. E uma coisa bacana que dá para fazer hoje em dia é que se você pegar esse Youverse, esse aplicativo da Bíblia, tem 300 versões em cada idioma. Comparar tudo. Então, eu não falo 10 idiomas, mas às vezes eu gosto de pegar para entender o significado, ir numa outra versão. Eu uso... Todo mundo sabe disso, todo mundo que assiste o Estudo Bíblico sabe que eu uso a nova versão internacional. Opa! Há muito tempo que eu gosto, é uma tradução que eu gosto, eu acho bacana. Mas por que tem tanta diferença entre as versões? Por que hoje tem 450 versões em português? Bom, o que a gente precisa entender sobre isso é o seguinte, traduzir a Bíblia não é tarefa fácil. Você tem um texto em hebraico, aramaico e grego e esse texto não tem uma uniformidade linguística porque são textos de épocas distintas. Então, não é a mesma coisa você ler, por exemplo, o livro de Jonas e de Ruth, que tem um hebraico muito mais simples do que ler o livro de Jó, por exemplo, e alguns textos poéticos dos profetas. E, então, o desafio de pesquisar e entender corretamente a semântica de termos tão antigos e também sintáticos não é tão simples assim. Até quando a gente, hoje você pega, vai traduzir um texto do alemão para o português ou do inglês para o francês, você tem uma série de desafios. Você imagina você pegar um texto de mais de dois mil, três mil anos. Então, o que acontece? O primeiro desafio tem a ver com essa questão do entendimento do texto e o significado das palavras e das frases em contextos diferentes. O outro problema é que a gente não sabe ou pelo menos se esquece de que a gente não fala mais a mesma língua que os nossos antepassados falaram há cem anos atrás. Na verdade, a gente está conversando em latim. Do português, né? É. A língua aqui é latim, só que é o latim da Lusitânia que foi mudando e chegou. Se você pega o João Ferreira de Almeida original, ele publicou o Novo Testamento em 1681 e a Bíblia toda só foi lançada em 1753. Aliás, a parte final foi feita por um holandês Jacobus Opdenacker porque o João Ferreira de Almeida morreu. Se você for ler, essa é a primeira versão em português? Não, a primeira versão em português. Não, a primeira não. Quem começou lá ainda do século XIII para o XIV foi o rei Dom Diniz. Primeira tentativa em Portugal para se traduzir um pouco da Bíblia. O João Ferreira de Almeida foi o que fez a primeira tradução completa a partir dos originais. Isso quer dizer do grego, hebraico e aramaico, com a ajuda dos holandeses. O que acontece? A língua que ele escreve lá, o Pai Nosso, que a gente fala não nos deixes cair em tentação, no texto dele está não nos metas em tentas aonde. Isso é o português. Então, porque nós temos mudanças linguísticas, você precisa de atualização do texto. E o outro aspecto, finalmente, que precisa ser considerado é a filosofia de tradução. Como é que se traduz? O que é um texto bem traduzido? A princípio, alguém pode imaginar uma boa tradução e a tradução mais literal possível. Será que é isso mesmo? Será que você chega em inglês e fala para o cara how do you do e você traduz como você faz para o português? Dá para a gente ter um monte de expressão idiomática. Se duas línguas próximas você tem que fazer uma série de ajustes para entender de fato o que o sujeito está dizendo, imagine uma língua tão antiga, uma língua que tem uma outra perspectiva da realidade. Então, o que acontece? As versões mais antigas tendiam a fazer o que a gente chama de tradução palavra por palavra, uma atrás da outra. Elas não conseguem ser literais porque é impossível, mas tentavam ser assim. As versões mais recentes elas tentam traduzir o texto a partir do seu sentido, uma equivalência que nem sempre é formal. Então, nesse sentido você tem o que a gente chama de versões que buscam uma literalidade maior do ponto de vista da forma e versões que são mais livres na forma, mas com a intenção de traduzir o sentido da frase. Por isso é que as versões se multiplicam em inglês, em português, em tudo quanto é língua para vencer esses desafios. Mas qual a sua conexão com a NVI, por exemplo? Porque é assim, todo mundo que fala de saião lembra de um erudito hebraísta muito ligado à exegese de grego e hebraico e no entanto a NVI que é associada muito a um esforço seu, explica um pouquinho para a gente porque ela passa a ideia de ser uma versão mais solta ou assim mais compreensível dentro do nosso contexto. Então, o que acontece? A história da NVI vem lá atrás no ambiente de fala inglesa. Aqui nos Estados Unidos um sujeito há muitos anos atrás na década de 60 tentou evangelizar um amigo e aí ele deu uma bíblia de 1611 para o cara e o cara começou a ler e rir e fala nossa, que isso? Onde é que você arrumou isso? Essa é a bíblia da minha bisavó porque na King James Version antiga você tem lá que as mulheres devem ganhar os seus maridos para Cristo sem palavras without words through their conversation quer dizer sem palavras por meio da sua conversation como assim conversation? Conversation naquela época significava comportamento então vários textos eles se tornavam incompreensíveis e aí ele mandou a seguinte mensagem para a sociedade bíblica na época a gente está querendo evangelizar o mundo todo onde não tem nem bíblia compreensível na nossa língua aqui isso provocou uma ação dentro da sociedade bíblica que foi nós a gente precisa de uma versão fidedigna de gente que de fato tem a bíblia como referência e autoridade mas que seja uma versão contemporânea inclusive baseada nas pesquisas mais fundamentadas sobre o sentido do texto que a arqueologia uma série de elementos traz luz que ajuda a gente entender vários textos então eles fizeram a New International Version que é a NIV e ela teve muito impacto e aí o que eles falaram vamos fazer versões similares em outras línguas e aí as línguas vamos dizer mais faladas no mundo acabaram sendo contempladas o contato deles para iniciar esse processo foi através do doutor Russell Shedd no Brasil e eu sempre tive uma proximidade uma parceria aprendi muito com o Shedd e ele me indicou para entrar nesse processo então eu me tornei o coordenador dessa comissão que envolveu 19 estudiosos brasileiros americanos europeus e gente em especialidades em áreas distintas de grupos denominacionais distintos e a NVI ela pretende ser uma versão equilibrada primeiro de gente que de fato crê e afirma o texto bíblico sem qualquer tipo de reserva e ressalva depois gente que tem especialidade de entendimento do texto a partir dos originais mas também entende a necessidade de ter um texto fluente de um texto que seja compreensivo então o que a NVI faz em muitos textos não tem que inventar nada porque as vezes o texto ele deve e precisa ser traduzido literalmente Jesus diz eu sou o pão da vida não tem que inventar nada nisso todo mundo vai entender isso mas você pega textos assim tipo de atos né duro é para te recalcitrar contra os aguilhões que que é isso né e lá em Jó o sujeito criou enxundia nas ilhargas ninguém entende o que isso significa o que quer dizer unges a minha cabeça com óleo o cara tá com piolho passou algum remédio na cabeça o que quer dizer então a NVI em certos textos ela faz uma tradução menos literal mais explicativa por exemplo no salmo 23 tu me honras ungir na minha cabeça com óleo sentido de derramar óleo tem um aspecto contextual e cultural do Israel antigo então o texto recebe uma tradução mais ou menos ligada à equivalência formal dependendo da necessidade exegética e da compreensibilidade do texto diante da audiência e também a gente nivela a versão a partir do universo dos leitores que vão recebê-la por exemplo você pega uma nova tradução na linguagem de hoje ela considera que o leitor médio tem quatro anos de escolaridade se você vai pegar uma versão feita para a Academia Brasileira de Letras você pode em vez de escrever futebol escreve ludopédio em vez de cabelo põe uma deixa você tem uma série de possibilidades e a NVI conta que o indivíduo tem pelo menos um ensino médio então ela tem essa referência então todos esses aspectos estão envolvidos e graças a Deus o projeto caminhou teve o seu desfecho e tem sido uma versão que tem vamos dizer cooperado para a realidade crista dentro do contexto de fala portuguesa eu gosto muito eu realmente acho eu vejo essa fluidez no texto acho que talvez também porque eu completei o ensino médio então eu gosto do texto o pessoal só não pode confundir alguém um dia chegou e falou assim você conhece aquela Bíblia HIV eu falei como que é eu falei não é NVI ah é ou então aquela Bíblia N6 como assim N6 é porque tem N depois 6 em romanos não não deixa eu contar um negócio para vocês o Youtube removeu unilateralmente o canal do Gerson Gomes ele apelou e eles confirmaram que o canal havia sido completamente removido então agora o Gerson está só no Rumble ah mas Paulo o Rumble saiu do Brasil assim como o Local saiu do Brasil sim as plataformas livres vão todas sair do Brasil e só vai ficar quem concordar e colaborar com a ditadura brasileira e é por isso que eu digo que você tem o dever cívico de baixar um VPN eu recomendo muito antes deles patrocinar o meu canal o ProtonVPN com o ProtonVPN você pode acessar a internet como se estivesse em outro país como nos Estados Unidos em completo anonimato você pode acessar canais e perfis bloqueados no Brasil os sites como Rumble Locals serviços de streaming é como se você tivesse pulado o muro de Berlim virtual que o Xandão criou na verdade o ProtonVPN tira completamente o poder do ditador sobre você quando todos usarem VPN ele não tem como saber quem está usando por causa da proteção de suíça de dados de legislação suíça que eles têm ele perde completamente o poder de censura é você que não tem VPN que está empoderando o Xandão assuma a sua responsabilidade individual clica no link da descrição que tem versão para Android iPhone computador e você ativa clicando em um botão e pronto já está livre tem inclusive uma versão gratuita que é bem boa mas eu recomendo a versão paga para aqueles que podem o link está na descrição bora vamos pular o muro de Berlim você vê que o universo de interpretação é um desafio mas hoje no Brasil as principais versões são você ainda tem Almeida Almeida qual a diferença da Almeida revista e corrigida para Almeida revista atualizada para sei lá deve ter umas 30 Almeidas diferentes então veja bem o que você tem lá atrás Almeida original ela não existe mais ninguém usa então você tem o que você pode chamar de corrigida antiga que é uma versão que vem por que corrigida estava errada primeiro então quando o pessoal resolveu começa a perceber que o jeito que o Almeida estava no século 18 19 já não é mais compreendido então se faz uma espécie de revisão estilística essa revisão estilística foi chamada de revista corrigida mas não é a correção é uma correção de estilo originalmente sim mas tem tradução errada tipo uma palavra que estava traduzida de um jeito na verdade aquilo não significa aquilo vou dar exemplos aqui eu já ouvi várias vezes várias versões diferentes agora está muito popular o conteúdo na internet de pessoas falando não olha essa palavra aqui não significa isso por exemplo a história do camelo e da agulha não já ouvi que o camelo na verdade é o tecido do camelo a agulha na verdade não era agulha era a fenda por onde os camelos passavam eu já ouvi várias versões tem erro propriamente dito existem existem erros existem coisas que estão traduzidas antigamente de maneira equivocada que não significa isso e existem traduções que eu diria se tornaram totalmente inapropriadas por exemplo você pega em atos quando o Paulo está lá em Malta a versão corrigida antiga de viram a bicha agarrada a mão de Paulo essa frase vai ser no Brasil ou talvez ia pegar bem em Portugal seriam entendidas de maneira diferente inclusive e com certeza o texto faz referência a víbora então você tem uma série é que assim o pessoal lê salmos a turma lê João mas o pessoal não fica lendo Obadias só se fosse na época dos Bidos Obadias Obadias aí com isso alguns desses textos eles de fato quer ver tem um caso muito interessante que está em Jeremias 48 11 lá o texto diz assim Moab esteve assentado sobre as fezes do seu vinho não foi mudado de vaso para vaso por isso o seu sabor e o seu cheiro não se alterou então você tem um texto meio sanitário para quem lê um negócio desse mas o que que história é essa de fezes do vinho em 1900 e bolinha 1800 e bolinha a referência era a borra o resíduo do vinho então Moab esteve assentado sobre a borra o resíduo do seu vinho e não passou por um processo de purificação ou seja não foi mudado de vasilha para vasilha que você vai para purificar o vinho e ele se tornar menos amargo mais adequado e ele então não foi levado para o cativeiro não sofreu o julgamento divino por isso que ele está ruim assim mas quem lê no texto antigo quando a palavra fezes tinha esse sentido a pessoa vai ficar totalmente perdida então existem muitas traduções inadequadas por isso que na verdade você tem uma corrigida antiga que era usada especialmente na realidade brasileira em 1940 e essa corrigida passou por diversas vamos dizer revisões da própria corrigida você tem a versão corrigida fiel que foi publicada pela sociedade bíblica de trinitariana você tem a corrigida segunda edição da sociedade bíblica do Brasil a gente teve também uma corrigida publicada pela antiga juerpa imprensa bíblica brasileira aí você teve a atualizada que surge nesse contexto do começo dos anos 70 aí você tem atualizada a segunda edição e agora você tem a nova Almeida atualizada eu fiz parte de um projeto do que foi chamado Almeida século XXI publicado pelas edições Vida Nova então você está da mesma matriz de Almeida mas com as vamos dizer revisões de natureza estilística ou exegética e até mesmo a partir de um novo enfoque linguístico como é o caso da nova Almeida atualizada isso estamos falando do universo protestante evangélico se for entrar no universo católico a gente vai ficar a vida toda mais seis meses porque tem muita coisa aí e essas novas traduções de linguagem de hoje aí surgiram então vamos dizer dois outros na verdade três outros tipos de tradução uma tradução do perfil da NVI onde você pode encaixar tanto a NVI como a NVT nova versão transformadora que são inspiradas em versões que tiveram seu início no mundo de fala inglesa a NVT é inspirada na New Living Translation NLT que é muito também forte no ambiente norte-americano e de fala inglesa no modo geral e existem as versões que são digamos dizer mais simples em termos de linguagem e mais livres e aí começou com a Bíblia na linguagem de hoje que teve uma revisão profunda que deu origem a nova tradução na linguagem de hoje que é NTLH e além disso você tem as versões muito livres que teve destaque a famosa Bíblia Viva que é uma paráfrase e uma outra que eu também participei da supervisão da exegência dela que é a mensagem que é inspirada na The Message do Eugene Peterson e a mensagem é uma outra proposta ela é uma paráfrase ela não traduz o texto no sentido de seguir as palavras e a sintaxe qual é o raciocínio da mensagem o raciocínio é o seguinte olha olha o problema de ler a Bíblia é que você não tem somente a realidade das palavras você tem o mundo bíblico que não existe mais então quando você faz referência João Batista chega ali Jesus chega diante dele para ser batizado o que Jesus diz esse é aquele que eu não sou digno de desatar a corrida da sua sandália você chega lá Paulo, Gerson escuta quem é eu não sou digno de desatar a corrida vocês trabalham com sapato que tem alguma coisa com calçado que sandália do que você está falando isso não faz sentido nos tempos de Jesus em Israel alguém chegava na casa de uma pessoa com os seus pés empoeirados a primeira coisa que a gente faz é desatar a corrida da sandália para lavar os pés do indivíduo Jesus vai na casa lá do Simão e fala eu entrei aqui você não me lavou os pés quer dizer cadê o cafezinho cadê a né então isso tem um significado então o que João Batista está dizendo olha eu deveria estar numa situação de total humildade diante do que está chegando aqui mas a pessoa não entende isso então o que a mensagem faz esse é aquele que é o protagonista diante do qual eu não passo de um mero coadjuvante então o que ela recria a metáfora para produzir o mesmo impacto que essa frase teve no seu contexto original então assim ela não substitui uma versão mais técnica mas ela ela retoma o texto na sua essência dentro de um novo contexto e você acha válido muito porque quando você pega você tem hoje no mundo o que uma grande quantidade de pessoas que fazem parte do mundo pós cristão esses dias na migra em São Paulo chegou um casal e comecei a conversar com o cara e falou nunca entrei em nenhuma igreja de nenhum tipo eu não sei então é aquela história do jeito que pegou o avião e aí estava lá e uma pessoa chegou para era um moço e falou escuta a senhora conhece Jesus ela falou espera um pouquinho que eu já volto olhei olhei na lista dos passageiros ele não está aqui não você tem certeza que ele pegou esse voo então tem muita gente que não tem referência de nada então o cara chega pega um texto e então naquele dia os fariseus estavam na galiléia e o sumo sacerdote chegou aproximou-se de Jesus e os discípulos disseram Rabi o que é fariseu sacerdote galiléia Rabi nada disso faz sentido então é uma proposta inclusive ministerial evangelística você pega o sentido por trás daquele elemento e traduz dentro de uma metáfora contemporânea e é assim que a gente fala que a gente tem que aprender a tirar bola sem fazer falta porque isso atinge então isso tem o seu papel o seu lugar agora é claro você quer fazer uma exegese um estudo aprofundado do texto aí você deve usar uma versão mais fundamentada na semântica e na sintaxe agora vale a pena dar uma olhada no que a mensagem fez para você ver às vezes como diz o falante de inglês what's the point here qual que é eu acho que também serve como uma ferramenta boa também para quem prega para quem claro porque você usa quando você fala das traduções o que me vem à mente por exemplo é a diferença entre amor e caridade por exemplo que na corrigida aparece caridade e na atualizada aparece amor então caridade foi uma palavra que no português brasileiro ela foi perdendo o caritas foi perdendo a associação com o contexto atual então só que a própria palavra amor também hoje já houve um desgaste então talvez já precisemos até de uma outra uma realinhada então eu acho que isso é natural agora a mensagem eu creio que é uma referência muito boa para quem prega para quem precisa ensinar porque você recebe essas ferramentas de contextualização então eu fico só pensando como é que você consegue ter uma interpretação literalista com tanta variedade de palavras porque há um principalmente dentro de determinados ramos das igrejas evangélicas um apego gigantesco a cada porque é inerrante infalível e inerrante então cada palavra tem um peso e um significado e o significado obviamente ele nem sempre é consensual então mas a questão é inerrante no texto original o que todo mundo tem que fazer é ser fluente em grego, hebraico, aramaico e está tudo resolvido a questão é que quando você mas até os fluentes discordam entre si então porque há razões objetivas para essa discordância existem interpretações legítimas e existe muita viagem na maionese que não faz sentido existem tendências vamos dizer ideológicas de ressignificar certos textos que não tem nada a ver com a pesquisa mais fundamentada agora o que que acontece você pega você fala em português olha meu amigo quando você come manga cuidado para não sujar a manga porque se suja a manga de quem come manga eu sujeito manga de você manga, manga, manga o que que está falando traduz isso para o francês agora bota isso em grego ou seja no texto original acontece isso então o que que é casa ok José recebe os seus irmãos lá no Egito e aí então levaram para a casa de José não tem casa ele tem um palácio ele é uma pessoa importante no Egito e então Deus disse para Davi eu lhe darei uma casa mas não é casa é uma dinastia então casa é casa casa é palácio casa é dinastia depende do contexto se você pega a versão antiga diz que o Potifar era eunuco do faraó bom se ele é eunuco do faraó ele tem mulher aí fala tá vendo agora entendi porque a mulher foi atrás de José o cara era eunuco coitada dá até um desconto que isso agora a tradução está errada porque a palavra eunuco também significa auto-oficial e nesse contexto a palavra ela precisa ser traduzida corretamente no texto e contexto onde ela se encontra assim como manga manga em cada lugar você tem que olhar bem o que está significando não é assim que essa palavra no original quer dizer isso quer dizer isso onde o uso de quem é o uso de Lucas é o uso de Paulo é o termo nos salmos então a atitude simplista de quem conhece pouco do assunto é ver o primeiro sentido de uma palavra quer dizer não essa palavra é essa aqui e não caminhar existem léxicos que são referência tanto no estudo do antigo como no novo testamento o principal você tem um trabalho pioneiro do Wilhelm Gesenius um léxico de hebraico que deu origem ao Brown, Driver e Briggs publicado pela Oxford chamado BDB e que depois surgiu o chamado Kühler Baumgartner Lexicon que é o principal léxico do antigo testamento hebraico aramaico então você pega um material desse o cara pega lá a palavra av quer dizer pai quer dizer pai nesse, nesse, nesse texto quer dizer avô nesse, nesse, nesse texto quer dizer fundador nesse, nesse texto quer dizer ancestral nesse, nesse texto entendeu o trabalho é meticuloso é detalhado é igual a pesquisa espacial genética só que é bíblica a mesma coisa você pega no grego você tem o Bauer Arndt Gingrich os originais os maiores pesquisadores originais são alemães esse léxico foi traduzido pela Unidade de Chicago e é referência e temos muitas outras ferramentas modernas mais recentes inclusive de pesquisa em termos não só linguístico mas teológico você tem um dicionário teológico internacional teologia do antigo e do novo testamento bitela desse tamanho assim entendeu então existe um trabalho sério agora tem gente que dá opinião vamos dizer altamente intuitiva aí a coisa precisa de um realinhamento técnico você quer ter um site profissional em apenas sete dias o projeto do seu site em sete dias torna isso possível aproveita essa promoção exclusiva que é válida só para os dez primeiros que acessarem o site www.seusiteemsetedias.com por só 897 dólares você vai ter o seu site pronto com a hospedagem que geralmente é cara incluída e eles ainda oferecem um treinamento para que você possa cuidar do seu site por conta própria então não perca essa oportunidade de ter a tua presença online de forma rápida e eficiente nenhum negócio hoje em dia pode ficar sem o seu site e eu confio nas pessoas que estão por trás do seu site em sete dias são pessoas íntegras amigos e tem a minha assina embaixo reserva já o seu lugar com o link aqui na descrição vou fazer uma pergunta que é mais clickbait vamos lá mas nessa linha que é a respeito da questão da que a gente estava falando aqui que eu no ano passado li um livro chamado Power Among the People não acho que foi publicado em português também não vou lembrar o nome da autora mas onde ela diz ela critica justamente uma questão de traduções e acha que as cartas paulinas poderiam ser melhor compreendidas se fossem adaptadas se a gente compreendesse melhor o contexto da época não tem aí nenhuma novidade muito grande ela é tradutora especificamente tradutora de grego e traduziu várias obras clássicas etc parece bastante renomada pelo que a obra mostra e ela dá a impressão de que o Paulo seria uma figura mais progressista do que nós imaginamos e aí eu vou usar que a palavra progressista foi outra que foi deturpada o movimento progressista do início do século XX tem nada a ver com o que se chama de progressismo que hoje é um neomarxismo mas uma delas por exemplo ela diz que a palavra porneia é mal compreendida e a gente quando olha porneia na maioria das traduções eu não sei como é que está na NVI não me lembro mas na maioria das traduções a tradução mais comum para o português é imoralidade sexual ela fala não porneia ou a fornicação em outros textos vem do fórnix que era o arco que você tinha na porta da entrada dos das cidades e era como as prostitutas não deveriam ficar dentro da cidade elas ficavam na porta no arco oferecendo os serviços dela então quase que certamente na opinião dessa autora a fornicação a porneia deveria ser traduzido como algo mais semelhante à prostituição as pessoas que ouvissem esse termo na época diriam que é alguma coisa mais relacionada à prostituição e eu acho o termo imoralidade sexual muito ruim para português porque o que que é imoralidade sexual né você pega um cara tipo genérico o Jonathan Haidt que ele diz poxa a moralidade ela tem três níveis de origem de acordo com uma visão mais utilitarista de acordo com uma visão mais do seu pertencimento ao seu grupo etc assim que é imoralidade sexual como é que você acha que é a melhor forma da gente enxergar essa porneia olha o desafio do entendimento de Paulo do ponto de vista linguístico e cultural é muito grande por quê? porque falando abertamente Paulo é o cara porque ele é cidadão romano ele tem cultura elevada ele estudou em escola grega em Tarso da Cilícia ele trabalha bem com os termos gregos de uma maneira peculiar mas ele é fariseu de fariseus então o sujeito é referência no contexto judaico e é um cidadão desse mundo greco romano e qual que é o desafio que a gente tem? como Paulo funciona nas três dimensões quando ele escreve a gente tem que ter uma atenção tentando ver ele está ele está ligado em que referência quando ele vai falar por exemplo em Efésios 6 sobre as armas da fé o capacete da salvação a espada do espírito que espada? é gladius a espada romana ele está fazendo referência a um contexto nitidamente romano em outros momentos ele vai utilizar por exemplo os esplanchma os entranháveis afetos de misericórdia usa termos que a gente compreende mais a partir do pano de fundo grego mas muitas vezes Paulo está falando escrevendo em grego e pensando em hebraico então ele está falando em que dimensão os estudiosos europeus que começaram a trabalhar essa situação tiveram dois problemas na sua história o primeiro é que eles fizeram isso na Europa e a Europa não é a terra de Israel então esse distanciamento numa época em que a terra de Israel é dominada pelo império otomano os turcos estão lá então o pessoal imagina pensa certas coisas e fizeram uma interpretação excessivamente helenizada de Paulo então Paulo está interagindo com o conceito com o contexto pré-gnóstico ou com o gnosticismo da sua época né e também fizeram isso num momento em que não tinha pesquisa arqueológica suficiente que ela só começa a partir do século XIX e ela realmente se desenvolve a partir do século XX foi o famoso alsaciano Albert Schweitzer foi o primeiro indivíduo que chegou e falou peraí pessoal só pra gente lembrar Paulo era judeu então pra entender muito do que ele está dizendo você tem que ter esse transfundo judaico do que ele está falando e não é tão simples assim no mundo acadêmico você acertar entendeu se é beisebol se é futebol se é basquete se foi falta se é dentro da área se é fora então existe debate são debates legítimos eu acho que em parte ela tem razão da gente observar essa questão mas a discussão de porneia onde é que a gente deve entender isso Paulo observa o mundo greco-romano ele vem de uma moral do contexto judaico e a gente pode antecipar judaico-cristão onde as referências do que significa uma coisa sexualmente aceitável e inaceitável são na própria lei e nesse momento você vai ver que ele explica com detalhes cada mulher tem o seu próprio marido e o marido tem a sua própria mulher então o consenso cristão primitivo é que bestialidade é uma coisa inaceitável que a maneira livre onde a sexualidade não tem definições de gênero no ambiente greco-romano não é perspectiva do ensino de Paulo que tinha isso essa coisa de gênero fluido já estava lá no mundo greco-romano sim não exatamente como a sociedade hoje entende mas é uma coisa que está presente e tem especialmente na sociedade espartana e no mundo greco-romano é o suetônio que escreve falando da realidade que em Roma é difícil encontrar alguém que não tinha tido pelo menos quatro parceiros diferentes e de tudo quanto é tipo então há um contraste significativo e Paulo vai falar sobre isso por exemplo em 1 Coríntios porque em Corinto falando no grego antigo é o ódo borogodô é um negócio complicadíssimo é o Rio de Janeiro no carnaval é talvez o Rio fosse um tanto quanto puritano e altamente vitoriano perto do que acontece lá então Paulo realinha isso o problema de entender porneia dessa maneira é que a palavra aparece junto de outras então é possível que porneia não seja uma realidade específica porque tem outras especificações quando o termo é utilizado a maior parte e aí ela está interagindo contra isso precisaria ver detalhes argumentos a maior parte dos estudiosos entende que a palavra é genérica para se referir a qualquer tipo de conduta sexual que fosse reprovável agora o que é reprovável? então tudo aquilo que tivesse fora de uma relação de intimidade entre um casal entre um homem e uma mulher não era considerável referência de prática para a comunidade cristã primitiva uma coisa que ajuda a gente a entender porque esses dias o pessoal estava discutindo ah mas que negócio é esse a palavra aqui é é moça ou é virgem como assim nesses contextos não tinha tanta distinção de uma coisa e outra até porque o pessoal casava cedo por exemplo as moças no Israel antigo casavam com 15 16 anos de idade Maria a princípio teria casado com Jesus com José com uns 13 mais ou menos 13 talvez eu acho que o Rodrigo Silva falar isso mas alguma coisa entre 15 e 18 seria bastante razoável entendeu e José possivelmente uns 8 10 anos mais velho que era uma coisa comum então você está nesse ambiente não quer dizer que qualquer tipo de conduta sexual seja a mesma coisa então vamos assim direto ao ponto uma coisa é você ser sado masoquista violento e ter um contato com 15 parceiros e outra coisa é a pessoa que namora cometer um deslize lá e além do que seria razoável nesse contato mas já que a gente está direto ao ponto vou perguntar aqui sexo oral sexo anal fetiches específicos as pessoas têm esse fetiche sei lá com pé com como é que isso foi visto então é interessante eu já vou eu não deixei o Gerson não perguntar nada coitado mas é que a minha mente é tão curiosa que eu estou tentando sugar você eu deixo antes dele então deixa eu só assim um pouco mais de tempero vai o que me lembra desse contexto primeiro pelo menos a minha referência é que a cultura helênica e o grego eles eram até mais predominantes do que seria o inglês pra gente hoje em dia naquela região claro porque nós estamos falando ali de séculos de cultura helênica língua franca e que nós estamos falando do início do império romano que na verdade ele só a gente pode considerar assim uma grande influência romana latina talvez alguns séculos mais à frente ali nós estamos no contexto eminentemente helênico até é uma curiosidade que eu tenho porque que Jesus realmente falava aramaico ali mas tudo que se produziu foi em grego porque era a cultura e a linguagem da época agora quando eu olho o Paulo eu me lembro o santo não eu o apóstolo o apóstolo o apóstolo para mim eu me lembro que na tradição rabínica eles olham Paulo como um rabino ou descendente ou seguidor de um rabino que é referência até hoje de uma escola rabínica gamalian então eles olham para uma pessoa com uma autoridade hebraica muito grande ele tira essa onda né estudei com gamalhão meu irmão é exatamente mas então tudo que eu leio de Paulo eu fico pensando assim eu estou vendo um cara que é de fato uma autoridade judaica que é é fluente no idioma grego mas ele ele joga nas duas culturas talvez por isso o impacto que ele tenha tido naquela então por que que eu quero fazer esse link porque eu acabo lembrando da porneia é vinculada a questão cultual que é uma coisa que às vezes as pessoas acham que a prostituição que você faz referência é a nossa prostituição de hoje quando a prostituição da época tinha uma conotação também religiosa então é por isso que eu digo que o assunto fica vai crescendo de complexidade veja o que que acontece é importante mesmo que o vamos dizer o elemento latino não seja predominante Roma domina a terra de Israel já no ano 63 antes de Cristo com Pompeu e o governo o domínio é romano os soldados são romanos o primeiro convertido gentílico é o Cornélio em Cesareia então você tem vários contextos em que esse aspecto romano aparece o Herodes o grande ele está totalmente alinhado com Roma agora também a gente está muito acostumado a dizer assim o mundo grego é um negócio o mundo hebraico é outro e a conversa não é bem assim porque os judeus entraram em crise assim como muito religioso hoje quando entra na universidade não sabe o que fazer com a cultura geral os judeus particularmente em Alexandria depois da grande expansão da helenização do mundo antigo falam esses gregos nem roupa direito não põem mas os caras são fera em matemática em arquitetura em um monte de coisa como assim então da onde vem a aletheia o que é verdade aí começa essa discussão se existe uma verdade da revelação e uma verdade da razão aí você tem a discussão da filosofia então o encontro das duas águas essa santa pororoca filosófico teológica que acontece traz um desafio tão grande que os judeus pela primeira vez resolvem traduzir o antigo testamento a septuaginta a septuaginta vai ser feita em Alexandria e o pessoal vai colocar tudo que está no texto sagrado semítico hebraico-aramaico em grego e essa matriz vai ser fundamental para o novo testamento e aí você vai ter todo esse ambiente e Paulo transita nesse meio e tem duas ondas uma onda de confrontação tipo Jerusalém e Atenas não tem nada a ver a gente não conversa e uma onda de aproximação o Filon de Alexandria vai dizer poxa Moisés e Platão falaram coisas parecidas então esse é um contexto difícil da gente destrinchar agora não tem dúvida que em termos de prática a gente fala isso você mencionou na mundo antigo a gente vê que tem esse perfil religioso só o mundo ocidental moderno tem um perfil não religioso não existe isso na história humana o ateísmo secular é uma realidade sociocultural muito limitada e particular do mundo ocidental no seu caminho e de uma franja do mundo ocidental porque a população de um modo geral continua tendo com certeza é mais da redação do jornal do que do Hollywood do que do povão com certeza aliás eu vou falar um negócio engraçado para vocês porque não pode rir muito a palavra hebraica para prostituta é zonar mas tem uma outra palavra lá no Rio tem zonar e tem outra palavra que é que é semelhante a kadosh quer dizer a sagrada essa é a prostituta cultual a palavra aparece por exemplo em Gênesis 38 naquela história maluca lá do Tamar a gente encontra ali com o Judá e esse conceito por exemplo em Corinto você tem prostituição cultual mas não é bem assim se você visitar Éfeso por exemplo você vai ver a famosa biblioteca de céus que ele descobriu lá da biblioteca uma casa de amor inclusive é a primeira constatação arqueológica lá do pessoal mostrando o anúncio como chegar a casa do amor o cara e a suposta ver livros e ver outras coisas além dos livros então havia a prostituição que a gente pode chamar comum presente na história e havia a prostituição sagrada mas aí voltando para a sua questão o que acontece a Bíblia trabalha com uma ideia que o nosso mundo eu acho que tanto o religioso como fora dele tem dificuldade de lidar que é a responsabilidade individual de tomar decisões existe uma espécie de fascínio muito verdade no determinismo no sentido em que eu saio fora da minha responsabilidade e lido inadequadamente com a culpa fazendo que outra pessoa seja responsável por mim nesse sentido existe uma tendência religiosa por exemplo da busca do legalismo o que o poderoso sacerdote o ungidão do senhor disse que é uma briga central para Jesus quando ele vem com o fariseísmo eu acordo do lado direito ou esquerdo eu posso comer maçã de manhã ou à tarde Deus quer camisa vermelha ou azul eu devo e assim vai e por isso é interessante que esses detalhes de intimidade não são abordados no texto do ponto de vista da orientação que existem são princípios então assim qual é o nível de intimidade a resposta bíblica não sei não está dizendo até onde a pessoa deve tocar quanto tempo qual é o detalhe agora existem algumas coisas fundamentais existe uma pergunta que se levanta se esse relacionamento ele é de fato amoroso ou afetivo se ele é um relacionamento abusivo humilhante problemático e até marcado por algum nível de transtorno o que gerem um risco para uma das partes não tinha sexo sem proteção não tinha um método anticoncepcional o texto de Tessalonicense é interessante cada um de você saiba como se relacionar intimamente literalmente no grego como possuir o vaso no sentido de ter essa conexão que não seja como fazem os pagãos porque alguém que é refém do seu prazer imediato inconsequente ele não quer saber o que vai acontecer ele vai na fúria do instinto e aí se isso fizer A ou B com a outra pessoa não vem ao caso por isso que a sexualidade doente é marcada por termos tão ofensivos ela é uma uma proposta assim quase de Foucault de domínio perverso sobre o outro mesmo então a pergunta que a gente faz se você tem um contato íntimo marcado por amor respeito e conexão de intimidade a gente responde será que esse tipo de coisa que eu quero fazer seja o que for botar a pessoa na tomada botar o dedo no 220 não só o dedo outras coisas também será que é legal então a pessoa tem que fazer eu acho que dependendo da situação a gente tem contextos onde certas coisas são aceitáveis e razoáveis e outras não até adultério por exemplo é muito claro que não é claro porque aí você está rompendo a relação de fidelidade e de uma maneira se envolver indevidamente com outra pessoa como também na proposta neotestamentária não existe um caminho em que seja aceitável você conviver maritalmente ou sexualmente com várias pessoas um cristão primitivo não frequentava ambiente de prostituição a ideia é que esse monoteísmo ligado com a graça produz também um relacionamento monogâmico no sentido pleno da palavra agora a sociedade hoje ela é muito hedonista e individualista então o sujeito em grande parte diz eu quero ter a minha satisfação imediata independente dos desdobramentos disso aí nós entramos num caminho altamente perigoso porque o maior inimigo da gente costuma ser a gente mesmo isso é muito verdade e para sair disso as pessoas acabam fugindo da responsabilidade individual e transferindo para um terceiro como se falou e é muito doido porque você tem os dois elementos de fuga e de responsabilidade e o pessoal que solta todos os freios e se afunda nisso o que a gente vê hoje várias pessoas adoecidas em termos de sexualidade até mesmo hoje você tem o chamado vício o sexo compulsivo onde a pessoa não consegue fazer mais nada às vezes a gente tenta ajudar pessoas que estão numa situação assim você conversa com a gente e fala assim cara uma vez eu fui num lugar onde o pessoal entrava lá sexta noite e saia só segunda de manhã que isso é um negócio assim inimaginável então assim como alguém ah mas não é natural não é biológico comer também é natural é biológico você comer sem parar você morre de comer você vai se você se reduzir a um elemento de meros impulsos imediatos hedonistas isso como se diz no português profundo vai dar ruim Oi eu vou ter que parar o vídeo só pra te atualizar a perseguição implacável continua desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte com as contas bancárias bloqueadas redes sociais banidas no Brasil e muito mais agora estão vendo atrás de mim até porque eu contei pra vocês os bastidores do que acontecia com os militares e a novidade é que o Locals onde muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite com grupo fechado de whatsapp só pros patronos além de fazer reuniões de zoom mensais comigo pra gente discutir a situação do Brasil e do mundo se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho me apoia use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte muito obrigado é a história do Tudo é Listo mas nem tudo convém exatamente então você tem que trabalhar com dois elementos que são fundamentos de uma construção de sociedade que é liberdade e responsabilidade ou não me deixaria dominar exatamente que eu acho que são complementares essas duas visões eu queria aproveitar que você está aqui se você me permitir puxar um pouquinho vamos embora eu infelizmente era um dos meus sonhos e principalmente da minha esposa de nós visitarmos Israel e o meu sonho era visitar Israel com você ou seja ainda quero ter essa oportunidade mas acabou que por causa da guerra eu fui levado a Israel pra fazer a cobertura da guerra e foi a minha primeira experiência em Israel o Paulo já tinha estado em Israel dentro dessa visão mais turística que eu gostaria eu só fui fazer turismo religioso que é o que eu queria fazer mas eu tive esse desafio bom e aí quando você falou sobre semântica é interessante que Hamas que é a palavra que está em evidência inclusive ontem até pra contextualizar a nossa audiência da data nós estamos no carnaval de 2024 e ontem nós tivemos notícia de resgate de dois reféns justamente ali na fronteira com o Egito e numa operação de comandos de forças especiais embora tenha havido dois soldados israelenses que morreram no dia anterior então ou seja a guerra está acontecendo ainda e o Hamas a palavra Hamas uma coisa que me chamou atenção ontem em uma das suas falas foi que ela tem para o hebraico uma conotação de violência então essa é a ideia então dentro desse contexto eu queria te pedir para você me ajudar a fazer um comentário de contextualização para as pessoas eu dei algumas aulas lá na Crossbridge Church tentando explicar foram cinco domingos eu fui para a história então não vou entrar para nesse aliás usei as suas os seus vídeos como referência para eu poder dar essas aulas mas o que eu queria te pedir a sua presença para mim que é muito importante é para a gente entender um pouquinho o contexto da sociedade de Israel hoje porque quando você fala do farisaísmo e você toca nesse ponto por exemplo me causou espécie eu te confesso eu estava no hotel e fui entrar no elevador quando abriu a porta do elevador tinha um monte de crianças dentro do porque as famílias foram expulsas das suas casas no norte na fronteira com o Líbano e no sul ali na próxima faixa de Gaza então muita criança mas o que eu achei interessante é que era um Shabbat e aí o que que aconteceu uma criança me viu e percebeu que eu era turista e perguntou assim para qual andar você vai e me perguntou em inglês e aí eu respondi e ele falou assim ah então você está no elevador errado você tem que pegar o outro aí eu falei ele falou assim não porque esse vai demorar muito para você chegar no seu andar porque ele vai parar em todos os andares porque esse aqui é o elevador do Shabbat aí eu fui entender que no sábado eles não apertam o botão mas tem aqui em Maia também não tem aqui mas quando eu cheguei lá me causou espécie que ele riu da minha cara os garotinhos riram porque ele falou assim será que ele não sabe que esse aqui é o elevador do Shabbat como se fosse uma coisa óbvia então tem muito do aspecto de impacto cultural para mim eu tive várias coisas assim que me chamaram a atenção desafiados mas eu queria te pedir especificamente que você falasse um pouquinho desse contexto da guerra porque eu vou puxar eu vou puxar para você algumas provocações por exemplo eu já te levanto logo vamos lá eu fiquei assim bastante impactado aqui porque eu moro em Boca que é a segunda maior concentração de judeus aqui nos Estados Unidos só perde para Nova York e lá eu achava que os judeus eles iriam apoiar por exemplo a decisão do Trump quando ele transfere a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém essa foi uma o Millet fez agora anunciou e o próprio Bolsonaro tinha anunciado que farei isso também uma percepção que eu vejo errada no Brasil é que as pessoas quando viam aquelas pessoas que apareciam com uma bandeira de Israel ali nas cerimônias do pessoal que apoiava no governo Bolsonaro o pessoal se pergunta por que apareceu esse cara com a bandeira de Israel e muita gente pensava que o Trump tinha tomado essa decisão de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém por causa da pressão dos judeus aqui dos Estados Unidos e não era era por causa da pressão da comunidade evangélica então eu queria que você pudesse nos contextualizar um pouquinho sobre isso é até legal porque tem um certo a esquerda publica artigos eu não quero entrar muito em política aqui mas ela publica artigos dizendo que há um fetiche da comunidade evangélica com Israel muito grande então a história ela é um tanto quanto complexa porque os judeus eles sempre representaram um grande desafio para todos os ambientes onde eles estiveram presentes e provavelmente isso acontece porque os judeus se recusavam a serem homogeneizados pelos grandes impérios todo mundo queria passar a régua tratou e o judeu resistiu não vou fazer isso como é que eles faziam isso? primeiro eles se recusavam a adorar principalmente o rei e o imperador divino então os judeus vão ter problema sério no Egito os judeus vão ser jurados de morte na Pérsia a gente vê esse desafio acontecer no período dos gregos dos romanos e não só isso mas os judeus vivem de maneira diferente não aceitam os deuses estrangeiros não deixam colocar nenhuma estátua no templo e eles comem separados e diferentes então os poderosos vão falar que esses caras acham que eles são então eles têm uma experiência histórica de resistência a qualquer tipo de totalitarismo essa cultura de liberdade e autodeterminação é muito forte na construção dessa identidade judaica e consequentemente de Israel tanto que é tão curioso que o primeiro documento da história que menciona Israel que foi achado no Egito que é a estela de Mer-Neptah que é o faraó que vem logo depois de Ramsés II no final do século XIII ele diz que chega a terra de Canaã aquela estela de granito que está no museu do Cairo grandona ele diz o que achei Israel na terra e a sua semente não existe mais ou seja acabei com todo mundo primeira vez que menciona diz fiz farinha da galera acabei então você vai ver essa temática sempre aparecendo e aí o que acontece a experiência judaica recente na modernidade era traumática no ambiente europeu os judeus foram associados a sua relação de distanciamento e de hostilidade com a cristandade então eles foram expulsos de Portugal de Espanha de Itália de Inglaterra e foram indo para a Europa Oriental também estavam presentes no Império Otomano no mundo árabe então os judeus Misra são judeus do Oriente Médio judeus sefaradita que se desenvolveram na Península Ibérica os askenazitas na Europa Central e Oriental e em tempos mais recentes até por conta do que aconteceu no fascismo e no nazismo muitos judeus se tornaram simpáticos àquilo que se chamou socialismo inicialmente por quê? porque a ideia é que qualquer movimento libertário que nos ajude contra algum nível de totalitarismo e que coloque em xeque o status quo que nos ameaça a gente então se levanta os judeus americanos da década de 30 e 40 eram todos de esquerda então o próprio Oppenheimer que ficou famoso aí no filme que o Christopher Nolan tenta limpar a barra dele que o Oppenheimer é um tremendo um comunista totalmente comunista mas aí a gente não pode setorizar muito porque os principais indivíduos de história de direita e de esquerda eram judeus de qualquer maneira então você tem um sujeito mas ali na década de 30 e 40 aqui nos Estados Unidos era muito forte dentro do judaísmo era o próprio kibbutz eu estive em Nirosa aquele que foi atacado ali e conversei com sobreviventes e me chamou a atenção de que eles me falavam de uma vida que é um socialismo romântico levado ali mas olha lá na minha lista de perguntas aqui ainda está se Jesus era comunista aí eles vêm para as Américas e trazem essa proposta que inclusive tinha a sua relação com o próprio sonho sionista que eram principalmente judeus askenazitas de tendência socialista que participaram desse início da construção do Estado de Israel desde o final do período turco-otomano no momento do mandato britânico até a formação do Estado de Israel só que aí tem um detalhe a mais diferenciado porque o que aconteceu no desdobramento do que a gente chama de socialismo comunismo aí a questão de nomenclatura o que o pessoal prefere chamar ou não chamar é que esses ambientes eles se tornaram explicitamente ambientes de domínio totalitário a minha impressão por exemplo pode ser que eu precise de realinhamentos aí mas eu não acho tão diferente a Rússia czarista a Rússia comunista e a Rússia pós-comunista putinista não muda muito você muda o casaco mas o cidadão apesar da entrevista do Tucker Carlson então o melhor é o debate do Duguin com o Lavo de Carvalho então o negócio é meio complicado em Israel por causa das águas que estão por baixo da referência não se abre mão do questionamento da dúvida e da liberdade então a sociedade judaica historicamente é a que a mais discute tudo entre si é tão interessante uma vez um judeu perguntou um cara falou para um judeu e falou o seguinte escuta eu acho que Noé é o primeiro judeu vocês ficam falando que Abraão não pode porque Deus já tinha falado com Noé antes de Abraão e Deus fez aliança com Noé Deus fez promessa para Noé então eu acho que o primeiro judeu é Noé não Abraão não de jeito nenhum mas por que não é muito simples você pode dizer lá que quando Deus falou para Noé que ele deveria fazer tudo construir ar que a Bíblia diz que Noé fez exatamente o que o Senhor lhe ordenou e quando Deus falou com Abraão olha eu vou destruir Sodoma e Gomorra como assim por acaso vai fazer justiça não vai fazer justiça o rei o juiz de toda a terra quer dizer quando ele começou a questionar esse cara é judeu então né a brincadeira é dois judeus reunidos sete opiniões diferentes e um for advogado são dez então esse contexto é permanente até por isso eles dizem que uma vez eu perguntei para um judeu se era verdade que Israel não tem constituição formal e ele falou sim é verdade nós não temos mas por que ele falou por que aí ele foi para essa piada ele falou porque se nós estivéssemos aguardando um consenso para fazer uma constituição até hoje entre os judeus nós nunca chegaremos a um texto isso é uma loucura você tem judeu falacha da Etiópia você tem judeu que vive em experiência poligâmica que veio do Iêmen tem judeu que é formado no MIT que está lá trabalhando na Terre Nyon você tem judeu ortodoxo askenazita místico de nível maior você tem pessoa que veio do Marrocos eu não sei eu não sei como esse pessoal consegue conviver fora os não judeus então além dos seus vinte e poucos por cento de árabes e outras minorias mas entre os próprios judeus é uma loucura aquela realidade então o que acontece é verdade que na construção de Israel no chamado vamos dizer construção dos kibbutzim dos kibbutzim dos moshaves a situação ela é diferente porque ela é igualitária ela tem uma proposta assim de estabelecer essa relação comunitária plena mas ela tem dois fatores muito distintos do que a gente pode ver na experiência europeia em outros lugares primeiro o estado não põe o dedo não é um empreendimento estatal você não tem uma entidade poderosa supra comunidade que dá as cartas se você pisar fora do quadrado você vai se dar mal e você entra e você sai quando você quiser uma coisa curiosa é que alguns empreendimentos israelenses hoje que se tornaram vamos dizer grandes corporações internacionais originalmente eram um kibbutz mas eles se transformaram eu tenho essa curiosidade porque a própria experiência da igreja primitiva dá a impressão de que existia essa coisa meio de comuna então mas como é que é ninguém convocou ninguém pediu não foi uma determinação o que acontece na igreja primitiva é um movimento espontâneo mas que não dura sim o próprio Estados Unidos foram fundados com uma comuna que não deu certo então veja bem depende o que as pessoas estão querendo entender quando falam em comuna porque nós estamos contaminados pela experiência moderna no fundo no fundo existe essa dinâmica dialética na bíblia Lutero diz um negócio muito interessante o cristão é o sujeito mais servo que pode existir porque mais livre que pode existir porque ele está sujeito a uma só autoridade que é Deus e a sua palavra então ele não está sujeito a ninguém é o cara mais rebelde do planeta mas ao mesmo tempo ele é o mais servo de todos porque ele está obrigado pela proposta do evangelho a servir a todo mundo por isso que uma coisa legal você lê o livro de Filemon você tem um escravo né e um senhor e o que que muda é derrubar o sistema e fazer a evolução não é a santa atitude subversiva do amor cristão que transforma o senhor e o servo e o escravo em irmão então a doideira é essa a questão não está tanto na forma mas na intenção e na proposta então quando o espírito age com poder você vai ter esse caminho de fraternidade espontâneo e que se organiza nessa direção a comunidade da fé tem isso mas não tem nada a ver com a proposta do indivíduo supra comunidade que vai lá e determina e ordena que se faça isso mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui de novo vamos lá e aqui de novo é literalmente quase porque a ideia do socialismo da utopia é essa a utopia final é essa essa etapa de 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 novo pode escolher como é que você quer chamar de comunismo ou socialismo essa etapa intermediária de concentração na mão do estado ela é só uma etapa intermediária na visão deles até que a superestrutura sofra as alterações necessárias pra você chegar na utopia e essa isso que você está me descrevendo talvez pelo pelo fato de eu viver muito em política não não consegue deixar de soar como uma utopia marxista mas o que que é o marxismo histórico e o socialismo é uma espécie de heresia de saída da bíblia é a ideia do livro lá que a gente está lendo do Vladimir é o elemento que propõe tipo queremos o milênio sem messias queremos a fraternidade humana sem Deus e aí quando você faz isso necessariamente coloca um outro elemento porque a declaração bíblica ao dizer que só o senhor é Deus quer dizer que ninguém mais é não existe outro soberano no Israel antigo tem um negócio tão interessante em Deuteronômio 17 que você vê que tem lei pro rei como assim no mundo antigo o rei é divino então essa ideia de que a autoridade está concentrada em outro elemento que não é o próprio senhor ela é altamente problemática e quando a gente fala vamos dizer num igualitarismo do que é que a gente está falando o novo testamento não propõe uma revolução social nesses moldes por exemplo em 1 Timóteo diz ordena aos ricos deste mundo quer dizer que na comunidade tem rico e tem pessoa que não é rica e isso não é um problema os próprios discípulos de Jesus você tem o cara lá que trabalhava para os romanos que era o Mateus que era um publicano que era um coletor de impostos você tem Simão Zelote que gastou a vida tentando matar romano esse pessoal é redimensionado nessa relação de fé que envolve um igualitarismo de dignidade envolve um igualitarismo de fraternidade mas não uma isonomia que acaba com toda diversidade e mutualidade de uma interação prolífica e abre mão da liberdade então o que você tem na construção política secular filosófica posterior eu diria que é uma pasteurização indevida do pensamento pós-iluminista socializante do contexto europeu que não entende suficientemente a dinâmica que você tem na bíblia hebraica nos profetas e nos evangelhos e constrói um modelo que eu compararia assim em vez de você comer a fruta da árvore você está comendo um suco tomando um suco de caixinha altamente cheio de um tangue exatamente essa é uma boa é uma boa possibilidade eu vou usar isso aí gostei é um desdobramento inadequado você foi mexer num negócio original tirou a vitamina o elemento essencial ficou com o que suco e aí milani alguma coisa do tipo assim isso é quase arqueológico esse comentário e por isso a gente não tem e por isso que em Israel por causa da fundamentação cultural bíblica pela própria cultura que interage mais com elementos distintos né às vezes você vê em Israel coisas muito curiosas que assim o que a gente poderia chamar do lado positivo de aspirações de igualdade social estão presentes e aquilo que tem a ver com liberdade com the start up nation e a ação econômica e também está presente até um wouquismo assim em Israel é exacerbado até porque quero te puxar de novo para a questão agora essa questão é curiosa porque é o seguinte a tradição judaica ela se constrói em cima acho que a maior parte da tradição cristã não entende isso o judaísmo não tem teologia propriamente dita teologia é uma tentativa intelectual quase grega de submeter o sagrado então o jeito de lidar com a fé tem um outro perfil e aí assim não é assim que a bíblia hebraica é tudo a mesma coisa o centro da fé é a Torah a vontade divina é o que está nos cinco livros da lei há uma hierarquia é há uma gradação de importância que dentro para a visão evangélica é herético isso é incompreensível até a ideia aqui não sei se o Brasil tem mas aqui tem muito a bíblia com texto vermelho porque as palavras de Deus estão em texto vermelho aqui eu já tive mas a ideia é a seguinte que o centro que o âmago é a Torah e o restante é pertinente aquilo que está na Torah então o que você tem numa sinagoga padrão toda semana você tem a paraxá que é o comentário da Torah acompanhado de outros textos mas você tem que ler toda a lei durante o ano todo então essa é a referência o que que o que que os diversos tipos de judaísmo que desapareceram na época de Jesus depois da destruição dos romanos eles sumiram e o que que sobra de tudo isso a tradição farisaica e a tradição farisaica ela tem duas questões importantes para serem enfrentadas quais são o que que está escrito de fato na lei como é que eu interpreto número um número dois como é que eu pratico e aí vem a questão por isso toda a tradição judaica tem um outro elemento que aí que é uma crise forte para quem está olhando de fora que acaba tendo tanta autoridade quanto que é a tradição oral que vai se desenvolver na tradição talmúdica que começa com a Mishnah depois com a Gemara com o comentário então não está escrito na lei que você não pode comer cheeseburger não tem problema comer parmegiana teoricamente mas aí os rabinos leram lá que não cozinha o cabrito no leite da sua mãe da cabra o que que está escrito não cozinha o cabrito no leite da sua mãe é isso agora daí eles entenderam que não se pode parmegiana nem cheeseburger misturar carne com leite de jeito nenhum então isso se tornou convencional no judaísmo padrão que é derivado disso então essa é a referência principal mas historicamente mesmo com esses elementos a gente tem na verdade eu poderia dizer assim mais ou menos pelo menos uns 10 tipos de judaísmo diferentes principalmente depois do que é chamado de rascalar que é o iluminismo na tradição judaica aí você começa então a dizer não peraí tem o judeu ortodoxo tem o ultra-ortodoxo tem o judeu conservador tem o judeu tradicional tem o judeu liberal progressista tem o judeu inclusive secular ah mas o cara é judeu e é ateu que tem muitos mas qual é como assim ele pode ser judeu e ateu e como tem aqui nos Estados Unidos é impressionante é muito então mas isso por incrível que pareça não é uma crise para o contexto judaico por quê? porque você não é definido por uma espécie de crença abstrata se você perguntar para um cara religioso mas aquele cara é judeu ele é ateu ele não é ateu ele está ateu entendeu? ele reúne com a família no shabat ele mantém a sua relação social e cultural então muitos judeus seculares dizem assim os princípios sociais e de convivência e relacionais da Torá são válidos mesmo que Deus não exista você percebe a cabeça do cara como é outra coisa então você tem e como você tem esse elemento de ampla liberdade então o pessoal meio que convive e se respeita é claro um religioso padrão um cara do beito rabado vai ver um cara secular e fala esse cara é maluco e o outro vai dizer basicamente a mesma coisa mas o que acontece essa tradição por mais que Israel seja aberto seja secular no fundo no fundo tem uma influência muito forte dos religiosos particularmente dos ortodoxos lá no país de modo que boa parte da sociedade particularmente em Jerusalém funciona a partir desse consenso rabínico ortodoxo e aí vem essa questão a lei diz não acenda fogo no dia de sábado se você não acende fogo no dia de sábado quer dizer que você não deve ligar o celular você não pode apertar o interruptor você não pode fazer nada e aí vem essa coisa curiosa eu encontrei um judeu dos ortodoxos em Jerusalém subindo a escada carregando um carrinho de criança porque eles não podiam apertar o botão e o elevador do shabat estava com problema lá então é um negócio curioso e é tão curioso isso que eu acho que é uma questão assim que merece uma reflexão dentro da própria tradução judaica que os os próprios judeus reclamam é que por exemplo o cara não pode apertar mas ele chama o cara que não é judeu o cara aperta pra ele entendeu eu não acendo a luz a tendência humana ao fariseísmo é impressionante é um negócio curioso a contra das igrejas evangélicas são também pra isso os hotéis você sabe isso aliás quantas vezes você já foi mais de 60 imagina mais de 60 agora me chamou a atenção por exemplo um hotel que eu fui e que ele lotava de sexta pra sábado o hotel fica lotado de sexta pra sábado aí eu falei assim mas por que todo mundo vem pro jantar do shabat inclusive tem várias pessoas que vão pro jantar do shabat já de pijama pra não ter que tomar banho depois trocar por causa do shabat mas o que me chamou a atenção eu falei assim mas por que as pessoas vêm para o hotel eu falei porque nós não podemos cozinhar só que não é aqui todo mundo que trabalha no hotel não é então eles cozinham pra gente cumprir o shabat então quer dizer um negócio assim é porque no judaísmo existe assim uma ideia de que pra humanidade existe algumas diretrizes maiores morais que são chamadas as leis noéticas que são válidas agora o que Deus exigiu de Israel é só de Israel então eles não tem crise com isso então nos hotéis a maioria do pessoal que está trabalhando é árabe é árabe é curioso é árabe e muçulmano então eles fazem tudo e assim o shabat é uma festa é um negócio então você tem um pão diferente você vai comer halá você tem kiduch você tem assim sabe aquele lance do almoço de domingo na casa da mãe da sogra com aquela comida então é uma coisa paralela não me lembrava o café colonial é tanta coisa roupa diferente é todo um negócio é um elemento assim fundamental então é outra experiência mas eu queria resgatar a questão é mais escatológica porque na verdade a provocação que eu te fiz foi mais essa essa falta de entendimento no Brasil nós não temos essa tradição explícita dessa relação com Israel então um dos grupos que freou um pouco a iniciativa do Bolsonaro foi justamente o grupo militar você conheceu o embaixador brasileiro que era o general Menandro estou proibido de falar de assuntos militares é você está deixa que eu vou nessa aí mas de toda forma esse freio que foi dado foi porque os militares que assessoravam a equipe mais próxima entra a parte do Helena etc é que eles entendiam que do ponto de vista geopolítico o Brasil não tinha um histórico de tomar um passo de transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém só que nem mesmo eles entendiam que essa promessa do Bolsonaro foi a mesma ancoragem da promessa do Trump não foi com os judeus não foi com a parte política ou geopolítica de Israel mas foi com os evangélicos você pode explicar isso para a nossa audiência um pouco melhor por que os evangélicos tem essa visão escatológica e por que dá a importância de Jerusalém que às vezes nem os judeus tem o mesmo peso político então entre os judeus geralmente o que o pessoal sabe é bastante fora da realidade porque os judeus tem quase que a vasta maioria um consenso sionista quer dizer a gente está sofrendo opressão problemas ataque antissemita então Israel é o nosso ambiente de refúgio mas uma boa parte deles não entende isso de maneira profética e até mesmo alguns ortodoxos é curioso por exemplo existe um grupo muito estranho chamado Neturei Carta que é contra o Estado de Israel são ortodoxos eles entendem como o Estado de Israel é muito secular esse Estado não pode ser o Estado profético esperado então esse tem que ser derrubado para chegar o verdadeiro e o Messias e muitos judeus ainda que sejam religiosos eles não entendem que a construção da realidade escatológica final que na tradição judaica é chamada Geulá redenção vai passar por aquilo que muita gente no contexto evangélico imagina que vai ter que ser construído um tempo aqui e tal eles tem perspectivas diferentes então isso não é um vetor que mobiliza Israel de modo geral da tradição evangélica particularmente a que se construiu principalmente nos Estados Unidos mais o sul dos Estados Unidos a versão chamada dispensacionalista que teve um impacto na história evangélica brasileira porque ela acabou fazendo parte da construção da história das Assembleias de Deus que são a dominação mais predominante no Brasil isso teve um impacto muito forte então boa parte do meio evangélico brasileiro também latino-americano são dispensacionalistas são dispensacionalistas de primeira linha tem três linhas distintas e eles herdaram o que a gente chama de herança escofio de Ana isso está muito marcado com o left behind deixados para trás e aí nesse cenário se entende Israel como protagonista dos elementos escatológicos se faz uma série de leituras muito literais de certos textos e tem uma tendência que é um pouco preocupante que tudo que acontece nesse momento o indivíduo tenta fazer uma relação com o texto bíblico porque o pressuposto é que nós estamos nos 45 do segundo tempo o mundo está acabando agora então tudo que a gente não viu cumprido na escritura está cumprido nesse momento por um lado é muito difícil você ler a bíblia e negar existe uma tradição vamos dizer anti-Israel que a gente chama de substitucionista que entende que uma vez que a igreja surgiu Israel desapareceu e Deus não tem nada a ver com isso é o Israel de Deus é a igreja Israel de Deus então Israel não existe é difícil subsistir isso à luz de Romanos 11 tem uma série de textos Paulo é muito explícito muito complicado você pode até discutir qual é o tamanho de Israel quem que é quem deixa de ser mas assim é muito complicado lançar fora toda essa realidade até em função da evidência de que o povo volta para a terra Jesus diz por exemplo que até que se complete o tempo do gentil Jerusalém será pisada por eles isso vai se cumprir onde? quando? não tem como você imaginar uma outra realidade e aí tirando esse pessoal que inclusive uma parte deles tem às vezes uma tendência antissemita isso fica explicitado você tem isso foi muito forte durante um período da igreja ah sim esse é o grande trauma do judeu é o trauma deles o judeu a grande questão deles nem é com Jesus e nem com o novo testamento é com a cristandade há relatos que eles preferiam os árabes durante um bom tempo do que os cristãos com certeza eu acho que ainda tem gente que pensa dessa maneira e aí o que que acontece no cenário dispensacionalista mais forte há até um eu acho que até um descaminho problemático onde o pessoal agora começa a querer virar judeu eles nem entendem nada de judaísmo porque um judeu que você vê na sua frente hoje ele tem coisas que vem da tradição bíblica tem coisas que vem da tradição talmúdica e rabini que tem coisas que não vem de nada não tem equipar na bíblia nem no talmúdico equipar é um costume que vem depois tem coisa que o judeu faz porque ele veio do Marrocos porque ele veio da Holanda porque ele veio da Ucrânia entendeu é um costume local assim como o gaúcho quer tomar chimarrão não tem um significado religioso e aí o pessoal acha legal acha bonito e começa constrói até templo e até começa templo de Salomão não tem não tem no Brasil agora tem tem é um negócio muito diferente então assim eu acho que o apoio que eu posso chamar irracional de Israel ele é problemático porque as pessoas não sabem o que estão fazendo por outro lado quando eu olho para o ambiente do Oriente Médio eu vejo uma série de contextos de sociedade que não são saudáveis do ponto de vista da construção de uma nação não tem como eu olhar para um país em volta ali onde as liberdades pessoais as relações sociais não são nada promissoras eu olhar para Israel e falar não é tudo não é Israel é uma sociedade democrática eu já visitei o Knesset eu conheço o parlamento eu conheço as diversas comunidades de árabes cristãos árabes muçulmanos judeus de tudo quanto é tipo atualmente no Knesset tem 10 cadeiras de árabes já teve 12 e no último governo antes do Benjamin Netanyahu foi pela primeira vez aconteceu um partido árabe compôs o governo sim então você vê como a primeira me impactou que todas as placas são escritas em hebraico árabe inglês e os documentos todos em hebraico e árabe você pergunta no parlamento lá da Gaza quantos nem de Gaza nem de Gaza você foi ao Egito claro você vai à Síria você vai ao Líbano atualmente o Líbano a comunidade brasileira libanesa é maior fora do que dentro é maior no Brasil sim do que no Líbano agora quando você conversa com eles eu fiquei perplexo entrevistando o Facuri que eles são predominantemente cristãos que fugiram do Líbano expulsos pelo pelo pela guerra que houve a guerra civil então você vê que mesmo naqueles países do entorno como você está falando você não vê essa diversidade eu acho o seguinte que o apoio de Israel passa porque nós compartilhamos os mesmos valores de uma sociedade judaico-cristã que tem elementos como liberdade democracia valores essenciais para a construção da realidade não tem como eu achar que o que acontece na Síria tudo bem não é tudo bem agora que existe uma realidade escatológica envolvendo o povo judeu e Israel na Bíblia me parece claro que sim eu sei que muitos escatologistas de plantão são um tanto quanto assim vamos dizer corajosos demais que cada tempestade de areia que acontece no Oriente Médio eles acham um versículo em Jeremias em Ezequiel isso é uma coisa que dá muito clique mas isso é complicado porque o povo comum sofre muito com isso porque leva a sério o sujeito até coloca as esperanças e esse tipo de tratamento exegético e hermenêutico ele é inadequado eu até esses dias fiz um podcast cujo título foi Gaza será destruída de acordo com a Bíblia porque você tem texto em Sofonias falando disso e pessoal fazendo considerações indevidas porque a Gaza que está em Sofonias é a Gaza dos Filisteus da época bíblica lá atrás e aí levando em conta a falta de conhecimento do pessoal aí muita gente vem falando uma série de coisas como se fosse cumprimento de profecia e não é bem o caso então há um equívoco nessa questão mas eu não tenho dúvida no meu entendimento algumas coisas especiais do ponto de vista escatológico devem ser consideradas uma é que o povo está preservado na história é impressionante o que acontece com o povo judeu manter cultura língua tradição depois de tanta perseguição por todos esses séculos segundo tantos povos que sumiram né e eles ficaram todos sumiram impressionante e segundo o povo voltou para a terra depois de quase ser dizimado no contexto nazista onde um terço da comunidade judaica foi assassinada voltam para a terra e assim eu conheço de perto essa história do pessoal que chegou lá para pegar malária lá na Galileia um lugar totalmente detonado pela ocupação otomana e como é que o pessoal em duas gerações deu a volta por cima e fez o que fez certo então isso impressiona e a coisa talvez mais extraordinária é que nunca aconteceu nunca em toda história nos últimos dois mil anos tanto judeus passaram a se tornar seguidores de Jesus como nos últimos anos nunca ouvi isso então você tem comunidade judaica messiânicas enormes hoje um pessoal que passa a rever essa relação com Jesus afastado dos traumas da cristandade e reconcilia eles nem vão se chamar mesmo de cristãos mas de judeus que são seguidores de rabia chua de Jesus então isso nunca aconteceu então isso mostra para a gente que a gente não pode botar na agenda né colocar lá no Google para fazer a previsão que de algum modo a gente se aproxima do final dos tempos né isso pode ser daqui a 50 anos 10 anos 100 anos 200 essa é uma tendência desde o princípio da cristandade né da impressão de que logo no início eles tinham a impressão até de que viria mais rápido do que veio é verdade mas lembra que o próprio texto bíblico dizia que esse evangelho tinha que ser pregado a todas as nações e foi então só está sendo agora só agora em toda a história humana nunca isso foi uma possibilidade por causa da internet também então quando a gente faz o estudo bíblico racional domingo a gente está se aproximando do fim do mundo é doideira o que você vê hoje hoje você vê nos últimos anos na Ásia e na África o evangelho cresceu de uma maneira que é um negócio impressionante com os grupos étnicos dos maios eu já vi eu vi isso ao vivo de perto né China também né expansão na China impressionante um país cristão talvez seja a China provavelmente hoje se calcula de 100 a 150 milhões de cristãos na China imagina a minha surpresa quando eu vi de repente todas as minhas contas no Brasil bloqueadas com só uma ordem judicial se eu não tivesse a segurança de investimento nos Estados Unidos as consequências para minha família tinham sido devastadoras mas isso não acontece só comigo muitos até mesmo gente com menos visibilidade enfrenta injustiça similar no sistema brasileiro para se blindar contra tais riscos a decisão mais acertada é diversificar seus investimentos preferencialmente fora do país e a Flórida surge como uma escolha atraente oferecendo imóveis a partir de uma entrada de 175 mil reais a partir daí você pode conseguir financiamento com taxas de juros americana condições americanas juros simples é uma beleza você quer explorar essa oportunidade clica no link aqui embaixo e converse com a equipe da FAC Management eles são especialistas em ajudar brasileiros a salvaguardar e gerir os seus investimentos imobiliários na Flórida cuidando de tudo desde a seleção do imóvel e até a administração de aluguéis acima de tudo são pessoas íntegras que eu conheço pessoalmente nas quais você pode confiar o que vale muito no mercado que está repleto de picaretas não perca a chance de conhecer clica aqui no link da descrição FAC Imóveis seuimóvelnaflorida.com.br eu até queria fazer um gancho se você puder fazer não é bem uma só não quero fugir da escatologia você quer falar do aplicativo? eu queria falar só nesse gancho eu quero falar muito sobre esse aplicativo esse aplicativo o Rota 66 que até a nossa audiência se vocês não conhecem vale a pena você baixar o Rota 66 queria que você falasse um pouquinho porque o que me chamou a atenção quando a gente falou da China e desse dessa visão escatológica do evangelho da palavra sendo pregada no mundo inteiro eu vejo o Rota 66 assim com uma curiosidade porque ele fala da Bíblia inteira são estudos em áudio mas me chama a atenção de ter sido uma coisa iniciada no Brasil e ter feito o caminho na contramão porque ele agora está sendo traduzido para outros países mas inclusive para os estados a gente que bebeu tanto fala um pouquinho sobre esse aplicativo então porque a gente tem todo um caminho problemático na história religiosa confusa da cristandade então a gente como diz o grande filósofo uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa então tirando as confusões você precisa beber da fonte a fonte é a escritura escritura é referência então a Bíblia estudada com uma proposta de tentativa de isenção então vamos ver que texto é esse qual é o elemento literário quem foi que escreveu quando escreveu porque o que estava em vista e de uma maneira simples e prática e contextualizada você fazer com que a pessoa entenda ah então o que está rolando aqui é isso interessante e o Rota foi feito nessa proposta então curiosamente por que é Rota 66 Rota 66 porque a Bíblia tem 66 livros e aí como tem o lance que todo mundo conhece a Rota 66 então é a viagem mais fascinante da sua vida e como a pegada é conversar com pessoas inclusive não religiosas o Rota é ouvido por ateu por pessoa de transfundo católico evangélico pastor gente sem religião porque até uma eu acho interessante uma pessoa que pertencia a um grupo religioso tipo nada a ver falou é eu acho interessante que você só explica isso não ataca ninguém então a ideia era essa e aí a coisa foi caminhando e começou a surgir um interesse espontâneo e a gente fez isso na parceria com a Transmundial que é uma missão internacional que trabalha com a rádio no mundo todo e aí surgiu o interesse de fazer isso em mandarim o pessoal que estava atuando no contexto chinês e aí a coisa depois veio para o espanhol e aí ela cresceu e hoje está caminhando em 14 línguas e para a surpresa que a gente não imaginou o pessoal da TWR Trans World Radio falou não a gente quer isso em inglês não só para os Estados Unidos e para o mundo de fala inglesa mas também a partir daí para outras línguas que queiram mais facilmente então eles estão trabalhando vão fazer gravação a partir da tradução para o inglês e estão fazendo aqui nos Estados Unidos para a coisa então fica um negócio quer dizer uma iniciativa brasileira hoje está contribuindo até com essa visão escatológica do exatamente o evangelho chegando do evangelho chegando em todas as partes e para as pessoas que estão em casa vocês podem baixar esse aplicativo de graça tanto na App Store do iPhone quanto na Google Play Store é só você botar rota 66 o símbolo parece um pouco um símbolo de estrada americana assim com escrito 66 eu digo isso para você saber qual é e é meio amarelo e preto não é isso as cores eu digo isso porque bom para falar para o pessoal lá do aplicativo que na descrição do app não aparece que é um aplicativo bíblico etc então eu não achei quando você falou lá na palestra eu fiquei procurando não achei tem um aqui que deve ser um negócio de GPS eu não sei se na câmera está dando para ver é isso aí dá para enxergar aqui então é esse aqui aproxima aqui espera aí é isso aí é isso aí exatamente isso aí o rota 66 eu vou botar o link na descrição dos vídeos que aí as pessoas conseguem baixar eu não queria ainda aproveitar um pouquinho do teu tempo para falar sobre esse assunto escatológico porque tal você começou a tocar nisso tem uma onda muito forte sensacionalista de tudo é profecia agora as análises cada vez mas o que você acha disso o que você contextualizaria inclusive para essas pessoas que está um movimento muito forte das pessoas estocando água as pessoas estocando alimento eu tenho munição para caramba então isso é uma coisa que tem acontecido na história toda vez que o pessoal por exemplo ia mudar século ou tinha um acontecimento mais que chamava atenção a galera queria apressar o fim do mundo e partia para uma proposta que eu acho que tem muito a ver com atitude de medo tem tudo a ver com uma proposta em que você se sente tão sufocado com os desafios e ameaças da vida que você diz realmente para o mundo que eu quero descer e um jeito de fazer isso é legitimá-lo é o vem meteoro é exatamente é legitimá-lo de maneira ligada ao sagrado então eu estou com medo estou me escondendo mas saiba é com a ajuda de Deus então dá tudo certo o problema é que quando você estuda escatologia de verdade você percebe no ensino bíblico dois elementos que o reino de Deus vai chegar na plenitude mas ele já está presente e que a responsabilidade dos discípulos de Jesus não é marcar o dia da vinda na agenda Jesus diz o dia e a hora ninguém sabe a responsabilidade é ser sal da terra e luz do mundo é fazer diferença enquanto a gente espera a redenção plena nós devemos fazer do mundo um lugar melhor então esse equilíbrio que do ponto de vista teológico a gente chama de escatologia inaugurada ou realizada escatologia final definitiva ele é absolutamente importante e necessário então o que você tem hoje é um desequilíbrio da balança por causa eu diria até dessa desculpa a expressão aqui dessa ideologia catastrofista que a gente tem presente eu diria na maior parte da mídia que sempre tenta dizer para ele olha pessoal agora não tem mais jeito e eu acho que o brasileiro até na sua herança lusitana portuguesa que já foi tão importante no mundo e perdeu esse espaço a gente às vezes é refém de uma postura tão negativa então o cara vai estar tudo errado é que o Brasil não tem jeito é porque nosso povo é assim mesmo é porque não tem então esse tipo de coisa que alimenta esse aspecto negativo de modo que a pessoa se torna refém de uma atitude que é incompatível com a proposta do evangelho esse não tem mais jeito é incompatível com a cultura totalmente porque a proposta sabe qual é a proposta escatológica de verdade produzir duas coisas consolo e esperança por isso que o apocalipse porque porque que você tem o apocalipse na bíblia a razão é muito simples Jesus morreu ressuscitou e foi e disse que vai voltar e o seu reino será vencedor e ele será o rei e o reino de Deus triunfará para sempre só que o Nero assumiu o comando em Roma e o Nero está pegando pesado demais entre os anos 54 e 68 a cristandade o povo cristão vai sofrer e então quer dizer Jesus não volta o pau está quebrando o império romano está cada vez mais difícil essa opressão aumenta a turma está morrendo e eles estão indo para onde será que eles então não vão encontrar Jesus então o apocalipse é tipo a resposta para dizer pessoal esse sofrimento toda essa situação que vocês estão enfrentando não está escondido aos olhos de Deus vocês estão olhando com os olhos aqui mas João vai subir e vai ver a história do ponto de vista de Deus aliás as orações de vocês elas são como um incenso que estão subindo diante de Deus ele está vendo ele está sabendo e a juízo de Deus vai chegar essa Roma ou seja essa Babilônia ela vai cair então a ideia é trazer consolo e trazer esperança e termina de uma maneira altamente esperançosa então todo tipo de proposta escatológica que tem mais a ver com filme de ação e de explosão do que com realidade bíblica e que produz medo vamos dizer omissão e distanciamento da missão ela não tem nada a ver com o que acontece em Atos e no Novo Testamento porque esse povo que esperava a volta de Jesus estava onde? indo para Ásia Menor indo para Macedônia indo para Corinto para Atenas para Roma para levar o evangelho então a gente precisa dar uma equilibrada nisso porque nós não temos como botar a volta de Jesus na agenda nós não temos como ficar interpretando indevidamente certos textos de maneira um tanto quanto questionável para justificar um complexo de avestruz de enfiar a cabeça no fundo da areia a gente tem que cumprir a missão de anunciar o evangelho de fazer o que é mais importante na vida que é amar Deus sobre tudo e o próximo como a si mesmo e fazer diferença nesse mundo necessitado da graça de Deus eu tenho mais 817 perguntas mas eu estou preocupado com a hora do saião eu sei que você tem um compromisso mas eu também não consigo imaginar uma forma melhor de terminar uma entrevista do que com isso que você acabou de falar agora saião então não sei se você quer falar mais alguma coisa não até porque eu estive com ele você não teve essa oportunidade eu passei o final de semana com ele só tive um dia você só teve na sexta mas realmente eu quero te dizer que a sua vinda que impactou muito a minha vida e o um dos aspectos você acabou tocando e provocando é verdade porque eu vou testemunhar porque ele me falou isso eu vi o Gerson pois que é um cristão já que nasceu em casa cristã com criação cristã eu fiquei até impressionado porque eu percebi com você falando comigo como a tua vinda conseguiu impactar ele eu acho que isso não é fácil para alguém que já está aí quantos anos é difícil que eu tenho eu tenho 61 então eu nasci dentro da igreja então 61 anos de gerenice 62 de crente e 61 de gerenice na verdade eu digo que eu fui concebido no parlamentarismo eu fui um dos poucos que fui concebido no parlamentarismo e nasci de volta no presidencialismo porque eu estava naquela transição ali do acordo que foi feito quando o João Goulart volta da China e o pessoal fez aquele acordo ali com mas me impactar é fácil sou garoto agora impactar o Gerson mas ele tem foto até na Arca de Noé tem mesmo aqui você já foi na Arca de Noé daqui? daqui não fui eu fui e mostrei estou lá na Arca de Noé vamos lá um dia vamos fazer uma viagem de Arca de Noé em tamanho real lindo lá agora eu já vi a foto eu tive lá a gente brinca que a dele é com a original mas de todo jeito fechando isso puxando de volta desse impacto da tua vinda aqui o ponto para mim particularmente que mais me chamou atenção foi a visão que o Sayon nos passou de como nós encararmos ou atravessarmos essa quadra da história porque a gente vê o mundo hoje muito perplexo a gente vê os movimentos que estão acontecendo na Europa dos agricultores uma reação à questão da agenda 2030 até essa visão que se tem de um governo mundial que o pessoal acaba levando a questão do anticristo a escatologia também mas há uma perplexidade mundial não é alguma coisa só do Brasil e isso afeta a cristandade de um modo geral e passa-se uma ideia é um pouco de tristeza e de abatimento e a sua palavra que acaba refletindo esse fechamento que você fez ela me deixou dentro de um conceito que me é muito caro até como calvinista como prejiteriano que é a questão da soberania de Deus essa soberania que esteve na história bíblica se manifestando em vários momentos e que ela como você colocou Deus não está dormindo ou não está sem perceber o que está acontecendo então eu queria te pedir isso que você transmitisse um pouquinho para a nossa audiência nesse finalzinho esse sentimento que você me impactou tanto eu agradeço muito ao Paulo Gerson e à TV Flórida aqui pelo convite honroso de estar com vocês e eu terminaria dizendo o seguinte uma coisa extraordinária no texto bíblico é que eu posso chamar de santa trollagem divina porque você olha o cenário e você fala meu não tem saída aqui o bicho pegou o negócio e não tem e aí você tem as expectativas de quais são os caminhos que Deus pode usar para lidar com essa situação o interessante é que os caminhos são os mais imprevisíveis possíveis e são inusitados então por exemplo o cara fala o antigo testamento judeu eles são machistas não sei o que lá quando você vai ver o momento de crise maior de Israel de onde vai surgir a identidade a formação do povo que cena você tem você tem a cena da mãe de Moisés com o nenê que nasceu que vai ser colocado no rio e lá tem a mãe a irmã e a filha do faraó curiosamente não tem nenhum homem não tem o pai de Moisés não tem irmão não tem Arão não tem ninguém então esse contraponto quer dizer onde é que o o o exército o faraó vai prestar atenção ele vai prestar atenção na princesa na filha dele ele vai se preocupar com Miriam não e o caminho acontece assim e esse Moisés ele vai falir completamente ele vai largar tudo ele vai sumir no mundo ele vai abrir Moisés e cordeiros associados do Sinai com seu sogro Gétrico que ele veio mexer com gente é doideira e quando ele jogou a toalha total Deus vai lá e fala chama ele de volta então quer dizer ele é um cara falido sem motivação e Deus vai agir por meio dele e essa história como da menina de Namã mostra pra gente o seguinte quando você imagina que toda potencialidade pra trazer uma solução é absolutamente impossível você vê um agir divino absolutamente impressionante há muitos anos atrás a Albânia declarou que Deus estava totalmente extinto do país nós nos tornamos um país 100% ateísta hoje hoje uma das principais rádios de anúncio do evangelho pro sul da Europa pro Oriente Médio está exatamente na Albânia então Deus deixa a galera fazer o que quer e depois eu gosto do Salmo 2 o Senhor se rirá e zombará deles na sua santa trollagem ele dá a volta por trás e quando a gente vê Deus fez coisa que a gente no máximo consegue tentar atrapalhar um pouco mas ele dá a volta também na gente e faz aquele golaço assim pra terminar com vitória por isso eu sou um otimista incurável amém amém ó eu vou fazer pelo amor de Deus aqui literalmente volte pra Flórida a gente combina ainda tenho 417 perguntas não respondidas mas assim não tenho nem palavras muito obrigado sou seu fã aqui declarado amém abraço vocês muito obrigado pela audiência se inscrevam no canal da TV Flórida acompanhem o Sayão acompanhem o Gerson se inscrevam também no meu canal enquanto eu tiver canal e acompanhem o nosso estudo bíblico racional todos os domingos 10 da noite no Brasil 10 da noite no Brasil até a próxima valeu tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri